A outra informação é a confirmação de uma agenda da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aqui na cidade de Terezina para um evento do PL Mulher, o PL, Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então Michele Bolsonaro vem ser recepcionada pela pré-candidata à Câmara Municipal de Terezina, Jess Lima, Jess tem sido essa interlocutora, essa mediadora com essa cúpula do PL Nacional. Há uma grande expectativa em torno desse evento, reunião da militância. É um momento para se avaliar, para se ter uma base, um termômetro de como está esse grupo político, essa ala de militância mais bolsonarista. Quem vai para esse evento? Quem realmente tem uma identidade, quem levanta as bandeiras que levantou o ex-presidente, quem se sente representado pelas ideias, mas à direita propriamente dita. Então vai ser no sábado, dia 15 de junho, ou seja, passando esse no outro. Sábado, 15 de junho, 8 horas da manhã, abertura dos portões, 10 horas da manhã, início do evento, previsão de encerramento ao meio-dia. E o local do evento é o maior e melhor espaço para eventos do norte e nordeste do Brasil, que é o Terezina Hall. Ah, com certeza. Um espaço preparado para grandes eventos e vai mostrar mais uma vez toda a sua potencialidade. Acertado no espaço. É o evento, é o encontro PL Mulher. Exatamente, PL Mulher com Michele Bolsonaro em Terezina. Agora, Eliezer, eu pergunto a você, essa associação que a Jess Lima tenta fazer dela com a ex-primeira-dama, você acha que essa associação pode trazer um resultado positivo, um lucro, digamos assim, lucro político para a política? Tendo em vista que, só para concluir, tendo em vista que ela foi de A a Z dentro do cenário político na nossa capital. Ela foi candidata à prefeita e à governadora. Pelo PSC, iniciou. E aí depois migrou para uma outra sigla, que eu não me recordo a última. Exatamente, foi candidata à governadora, também não me lembro o partido. E aí depois migrou. Foi para o Solidariedade. Exatamente, aderiu a uma pré-campanha petista na época, aqui de esquerda, e voltou para a direita. Então, qual das gestes nós podemos esperar agora? A da direita, a da esquerda, a neutra? Porque assim, ela começou na direita, foi para a esquerda, retorna para a direita. E aí, o que dizer de todo esse pulo, esse vai e vem da Jessi Lima? Bom, realmente, Chico, a empresária Jessi Lima flertou lá no campo do PT, quando aderiu à pré-candidatura de Franzé à época. Ainda havia uma discussão se o pré-candidato seria Franzé ou Fábio Novo. Ela chegou a declarar toda afinidade e apoio à Franzé Silva, que é do PT realmente. E aí ela teve a oportunidade de medir o desgaste. Eu acredito que ela fez exatamente para ter um retorno e avaliar melhor qual caminho ela deveria seguir ou por onde ela deveria se consolidar. Será que dá tempo de recuperar esse desgaste? Considerando a sua base eleitoral, nós estamos falando primeiro de uma eleição proporcional, não é uma eleição majoritária. Uma eleição proporcional para um público mais específico, menor. Então, esse público menor, mais específico, pode sim conduzi-la, a depender do desempenho do partido e da votação individual dela, mas esse grupo pode conduzir a pré-candidata à Câmara Municipal de Teresina. Então, pode acontecer, é uma eleição mais específica, proporcional para a vereadora, uma eleição menor nesse aspecto. E ela conhece o seu eleitorado. Ela sabe o que pensa, ela sabe o que sente, ela sabe as bandeiras que esse eleitorado prima. Então, ela deve ter concluído que ao lado da direita, ao lado de Bolsonaro, ao lado de Michele Bolsonaro, ela vai conseguir capitalizar melhor o sentimento dessas pessoas, o voto dessas pessoas. Ela é ligada ao segmento evangélico, ela é ligada ao conservadorismo. Então, para ela, a essa altura do campeonato não dá mais para fazer nenhuma mudança, tem que assumir e seguir. E eu acredito que ela deva ter colocado na balança e concluído que é melhor ela permanecer junto a essa ala política.